Se você entra ali no seu quarto, acha que tá faltando alguma coisa, parece que ele não é tão aconchegante, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores, e eu vou ajudar você a deixar o seu quarto mais aconchegante. Então, vem comigo! A primeira dica que eu dou aqui pra vocês é ter uma boa disposição de móveis. Isso é muito importante num quarto. A disposição de móveis, você pode fazer um estudo ali, cama, guarda-roupa, se você tem uma mesinha, né? Aonde que vai ficar a TV, porque às vezes a TV acaba ficando meio torta ali, não fica muito legal, você fica meio torto pra assistir a TV, e isso não deixa tão aconchegante. Então, faz um estudo ali de qual seria a melhor disposição de móveis pra vocês, também pra uma melhor circulação ali, porque às vezes também fica meio apertado, e também isso tira um pouco do aconchego, né, gente? Então, vai lá, faz um bom estudo de layout, vê em qual lugar fica melhor a TV, vê em qual lugar fica melhor a cama, pra que a TV fique o mais próximo possível, o mais centralizado também, o guarda-roupa também não atrapalha ali na hora de abrir a porta, na hora de você pegar alguma coisa. Faça um bom estudo. Outra dica que eu trago aqui pra vocês é evite móveis grandes dentro de quartos pequenos. Às vezes é isso que tá tirando o aconchego ali do seu quarto. Por quê? Às vezes seu quarto é pequeno, mas você optou por colocar um guarda-roupa super grande, pra caber a roupa de todo mundo ali de casa. Só que você não tem circulação pra andar, a abertura ali da porta atrapalha, bate na cama, você não consegue passar. A mesma coisa se encaixa em você colocar uma cama maior do que uma cama padrão dentro de um quarto pequeno. Você coloca uma cama de tamanho king, de tamanho queen. Ah, porque eu acho que fica mais aconchegante uma cama maior. Acaba tirando um pouco da circulação ali do seu quarto. Bate a canela, bate o braço. E aí você vai estar sempre irritado, porque você tá sempre se batendo ali dentro do quarto. E tem uma coisa muito legal também. Coisas muito desproporcionais ao tamanho do local também tiram um pouco do aconchego. Ele não fica bonito, não fica harmônico. Então se você não tem a necessidade de móveis grandes, opte pelos móveis de tamanho normal pra dentro do seu quarto pequeno. Tapete é uma coisa, gente, que não tem como. Ele deixa o ambiente aconchegante. Porque na hora que você desce ali, você coloca o pé naquele tecidinho gostoso, quentinho. E aquilo é muito aconchegante. Tecido é algo que deixa aconchegante o local. Então é muito importante você ter um tapete ali. Se você optar por passadeiras, coloca uma passadeira bem grande também. Não coloca uma passadeira muito pequena. Eu vou deixar uma imagem aqui do lado pra vocês, mostrando as melhores exposições pra tapete. Então evita comprar um tapete muito pequeno, porque a função de você colocar o pé ali no tapete na hora que acorda, acaba saindo. Por quê? Porque o tapete é muito pequeno. Mas aqui vai ter a imagem pra vocês e vocês vão ver qual que é o melhor tamanho de tapete pro seu quarto. Cabeceira. Quem não tem uma cabeceira no quarto, gente, parece que tá faltando alguma coisa. Não é verdade? E eu já vou dar uma dica aqui primeiro pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal só sobre cabeceiras. Então se você ainda não tem uma cabeceira no seu quarto, já clica nesse link e já assiste todo esse vídeo pra você escolher uma cabeceira pra você. A cabeceira, ela também traz um aconchego, principalmente se ela for de tecido, porque o tecido, né, tem essa coisa de ser mais quentinho, então ele traz um aconchego. E também, gente, a cabeceira de madeira. A madeira, ela por si só, ela deixa um ambiente aconchegante. Sabe quando você olha um piso de madeira, não tem uma cara assim de aconchegante? A mesma coisa serve ali pra cabeceira, principalmente se a madeira, ela é uma madeira mais quente. Ajuda muito a deixar o ambiente mais harmônico e mais aconchegante. Luz indireta. O nome dele é quase aconchegante. Por quê, gente? Porque a luz indireta, ela não tá ali direto no seu olho. Ela é muito legal, muito importante pra sensações. Já vou deixar uma dica aqui pra vocês, que é comprovado cientificamente. A luz azul, que é aquela luz de TV, de celular, de telas, ela tira o sono, gente. E a gente não quer ficar num ambiente que é pra dormir sem sono. Então, é muito importante que vocês também saibam escolher a cor da iluminação. Então, evita o branco frio e evita iluminações muito frias, né, talvez um azul. Então, trabalhe mais uma iluminação mais quente, um branco neutro, até um branco amarelo. Ele deixa um pouco mais aconchegante, mas ele vai deixar o quarto bem amarelo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. E a luz indireta, gente, você pode colocar ela em vários pontos. Você pode colocar uma fita de LED atrás da cabeceira. O abajur é um item de luz indireta. Então, você coloca ali do lado da sua cama. Ele vai iluminar basicamente só a parte de baixo, né. Por isso que ela é uma luz indireta. Pode colocar pendentes também ao lado da cama. E a arandela. A arandela não é só pra área externa, não, viu, gente. Ela também serve pra dentro de casa e fica super legal. Ela é uma luz super indireta. E você pode apostar sem medo. Uma dica que eu dou pra vocês em relação a se você colocar a arandela ou pendente ao lado da cama. Se você tem uma cama de casal e vão dormir duas pessoas ali, é interessante que você coloque o interruptor ao lado de cada um da cama. Por quê? Às vezes um quer fazer uma leitura ali e quer deixar essa luz acesa e o outro não. Então, fica um pouco de privacidade pra cada um ali. Então, um apaga o seu lado e o outro fica com o lado aceso. E também evita de você precisar levantar pra apagar essas luzes. E isso também é conchego. Evite, gente, cores fortes. Assim como a iluminação, as cores também trazem sensações na gente. Então, cores fortes, principalmente cor mais neon, deixa a gente muito elétrico. E não é o que você quer pra um quarto. Você quer estar aconchegante e tranquilo ali. Então, evita colocar um verde neon, um amarelo, um azul muito forte, vermelho também, um vermelho muito vivo. Ou pede por cores claras, tons de pastéis. Se você gosta de um vermelho, pegue um vermelho mais clarinho, um laranja mais claro. Porque a cor vai de cada um. A cor é uma coisa muito pessoal. Então, você pode usar a cor que você quiser. Porém, trabalha numa tonalidade mais clara. Pra você sentir um pouquinho mais tranquilo ali. E essa cor não ficar muito viva dentro do quarto. E a última é uma coisa que é difícil no pessoal parar e falar, cara, é verdade isso. A cama e principalmente a roupa de cama. Você já chegou num hotel, olhou aquela cama super bem montada, aquela coxa bem macia, um monte de travesseiros. Você falou, nossa, isso deve ser muito aconchegante. Deve ser muito macio, muito gostoso. Ai, eu não quero dormir nessa cama o resto da minha vida. Transforma a sua cama numa cama de hotel. Coloca ali vários travesseiros. Veste uma roupa de cama bem gostosa, bem acolhedora, bem aconchegante. E também é interessante que você trabalhe a sua roupa de cama na mesma paleta de cores que você escolheu ali pro seu quarto. Inclusive, se você tá meio perdido em escolher paleta de cores, a gente tá um vídeo explicando. E ajudando você a escolher a paleta de cores pro seu quarto. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui, porque eu vou saber que você gosta desse conteúdo. Vou trazer mais conteúdo como esse. Se você também não quer perder mais conteúdos como esse, já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa aqui um comentário se esse vídeo te ajudou, se você vai fazer alguma alteração aí no seu quarto. Se você também não me segue nas redes sociais, no Instagram é arroba caroesprisinteriores. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.